Olá meninos, olá meninos, mais um vídeo de Não Lê Espiá, vamos nessa móvel, é essa molecada, antes da chuva, que está previdão de chuva para Curitiba hoje. Já falei velho, Curitiba é TPM, sensão pré-menos do Aurexu. Uhuhu, passou tudo no chão, uhuhu, faço mais um pouco, bate e vale mais um pouco. Ah, o Landerzinha velho, Landerbrus, sei lá. Papai Noé está tirando a barba de folga. Eu falava desde o moto, mas não estou... é, moto é motinho. Suzuquinha. Gostaria na ponta do nariz, velho. Mas que aí, filha, mano, é nóis. É engraçado, se eu uso um equipamento, eu me sinto diferente, velho. Estou usando essa luta aqui, me sinto diferente, psicológico. Parece que a gente sente mais a moto na mão. Conexão um pouco... A Croc Hollow do nariz, velho, velho. Conexão um pouco. Conexão um pouco. A luzinha do poder, velho, esse cara olha pra trás e vê o negócio piscando, acho que é a polícia Ah, é um sarro, velho Pessoal até assurra quando vê o negocinho piscando na surseleta Tô assurando nada do som desse cara, é rebaixado Esse cara tá melhor de som Ah, isso que eu quero dar uma olhada Ah, é que ele está tudo, ele... A faixa de rotação que ela deixa um pouco é de 4.500 para baixo 5.000 e 4.500 Olha quanto buraco, meu Deus, minha florzinha, minha bunny E a menina do bagulho caído Ah, essa peitura é gigante, o que é dentro é peito gigante Porque eu estou caindo balançando para um lado e para o outro Olha o Uber aí, esse é Uber E aí, Uber? Como saber se é Uber? Passageiro sentado atrás, manda sentado na frente Essa luva é boa para viagem e não para cidade Caralho Já voltamos Até a próxima vídeo e fui E aí E aí E aí E aí